E aí E aí E aí E aí Então, será outro tema então? Gosto de te ver em paz, de ver os meus amigos A falar um bocadinho e Não gosto de estar nesses esquemas E às vezes, às vezes Quando se entra nesses esquemas Às vezes mais vale não entrar E eu acho que faz parte Da inteligência de cada pessoa Mas, Paula Já agora, diz-me, de que região és de Portugal? És do Norte, do Sul? Eu, os meus pais são do Distrito de Aveiro Aveiro Oliveira Dense mesmo, Pinheiro da Bamposta Mas agora estou no Norte Estou a morar no Norte, em Viana do Castelo Ah, são os vizinhos, Vila Viana Viva o Minho, Vila Portugal, não é? Viana do Castelo Muito bem Então, sabes Eu já trabalhei com um grupo Que é de Vieira do Castelo Que o Sr. Matos Devedo Conheço perfeitamente Que é um grupo ali do Darioza Eles, o grupo Ou... Exatamente Mas já vai ao... Onde é o... Os Filipas, ou não? Não, não... Não, não... É um grupo que há uns 5 anos Há uns 5 anos Eu fui formado E... Bom, agora, sinceramente, não veio à ideia o nome do grupo Sei que é Darioza Darioza Darioza, exato O Sr. Matos Devedo Conheço a família toda Conheço a família toda Então, olha... Não sei se a Paula a conhece Não, não é conhecida Não? Ok, muito bem Ora, portanto, eu só tenho a dizer Que, de facto Viana do Castelo Viana do Castelo É uma região muito bonita E sem esquecer Porque não Participais na festa Da Nossa Senhora da Agonia De Viana do Castelo Das festas em Viana Sim, sim Se és de lá, acho que Sou Matos a fazer força Para que, de facto, seja realizada Então É... Essa... Esse intercâmbio com a Paula Que é de Viana Lá com a... Organização de Viana Tem que fazer muita força Não só da Viana do Castelo Mas para todos lados É... Para o Norte, lá para o Monção Portanto, eu olho o diálogo Viana-Brigué Portanto, não é muito longe De ir às festas ao Monção Se já foste alguma vez Às festas ao Monção Ou não? Monção? Monção Monção No Norte mesmo Valência Acho que estará A 70 km de Viana São as mais pauladas da Espanha A Monção já estivemos uma vez Lembra-se o Tarete? Lá em cima Lá em cima Lembra-se o Grupo Solares No tempo do Monal do Triângulo É verdade É o tempo, São Márcio Nesse momento Na Paulinha não era vocalista Do Grupo Solares Ah, não, não, não Foi pena Foi pena Porque... Passámos bons momentos São Márcio Lá nessa região E... Foi duas vezes que foi lá Não foi? Duas vezes Exatamente Duas vezes Pronto Eu acho que... Agora vou deixar mais um bocadinho a palavra às meninas Aqui à Lourdes e à Simana E então vamos terminar com certeza com mais uma música do álbum da Paula Sim Não Sim, sim, Crica Vai haver então outra música então que vamos ouvir, não é, Paula? Sim Vamos ouvir mais uma Qual é o título? E o título? Vamos deixar lá então anunciar que é... Que é isso? Amor É a magia do amor Magia do amor Amor é só magia, vamos lá Vamos Obrigada Ah, super Bem, estra Estrela 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 . Ora muito bem, é verdade, e... eu acho que temos que agradecer imenso a Lourdes porque está cá presente e fazer parte da nossa equipa, mas ela então vai fazer uma pergunta à Paula porque ela tem que se ir embora hoje está de... não é ela que está de parabéns, mas alguém da família que está de parabéns que é a filha, que se chama Então já agora aproveito então para dar um grande 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 beijo então à minha filha, minha querida que faz então que comprou hoje 20 anos e é com tom do amor então que vamos então fazer preparar a festinha para hoje à noite e agora aproveito então de fazer a última pergunta da minha parte Eu acho que a Paula vai lhe oferecer uma atenção do seu álbum para ela como se chama a tua filha? Erodi 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 Vamos então continuar com a pergunta creio eu e depois vamos à música Já agora aproveito, Paula, para te perguntar Essa música é nova É assim... Qual é a tua forma de atuar no palco? Como é que estás acompanhada? Qual tem os músicos? Com os músicos? Enfim... Essas perguntas... Com bailarinos? Com bailarinas? É uma grande grande concentração para mim porque para mim cantar português é muito mais difícil do que cantar francês, não é? E é uma concentração enorme até para falar para o público mas estou a trabalhar e agora vai ser muito mais fácil com o trabalho, consegue-se tudo, não é? E agora o senhor vai dizer o que passa com a Paula Solange Vai E aí, Lex Pode falar, Paula? Não, não pode Agora pode falar, Paula? É... você está firmado E esse não fica... Vamos falar o segredo já